E aí E aí Antissocial, meu atributo aí Esse indivíduo excepcional colocou o Dragão da Tormenta para correr Junto com seus exércitos e máquinas de guerra Derrotando o Katai vigorosamente Derrotou o Miawing e o Dragão da Tormenta Defesa do Corpo Acordo mais três para o exército do Senhor E atributo a defesa especializada contra investidas As Marionetes de Shanglu O Mestre Shanglu era um sábio celebrado em vida por suas magias A sua pesquisa pela imortalidade nem tanto Ele foi seduzido a terrível arte de necromancia Com o propósito de usar corpos como cascas para sua alma História de campanha curta completa Boa Vou colocar... deixa eu ver Eu bufei os fantasmas, né? O que vai combinar com esses fantasmas desse exército? Os monstros são interessantes Embora tem essa galerinha aqui também que parece bem legal, né? Mas vou deixar esses vampiros para os outros Vou com os monstros do além aqui, né? O submon do Catayano é casa de muitas criaturas imateriais E algumas dessas não são benevolentes aos ancestrais venerados de Catay O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Iron Fort Stance O que é isso? O que é isso? Retaliação do corpo para corpo 100% em área para os aliados, velho? Uma muralha de lanças é formada Pronta para acabar com qualquer investido dos inimigos Usando seu momento contra eles Caramba Quero ver como é que é isso aí, velho É, dá para melhorar a árvore de Nongsheng para o level 4? Tá Vai liberar o Yaoguai que é também não sei o que é isso Tumba sepulcral Não sei que é mangrove, acho que é cova ou alguma coisa Covas escuras cercam Nongsheng Em volta dos lagos e rios Mas para o fundo, dentro dessas águas Existe uma presença maligna com um histórico sangrento O que é essa presença maligna? Pronto 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 Três mil pela paz E aí gente, o que vocês acham? Será que eu pego esse dinheirinho? Deixo ele em paz por um tempo? Três mil em Ou a gente mata ele Esse cara vale dez turnos? Então Aceita aí Criança das nove Pronto Eu vou ser todo poderoso Encontrando pra mim Não me errou por um maligna 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 O pagode da escuridão despertado A maura maligna cerca essa abadia de torre Estátuas dos ancestrais venerados agora são devoradas Por luzes fantasmagóricas que dançam dentro de seus salões Mas daí esse aqui também Descanso dos heróis Alguns dizem que os fantasmas de Katai, orgulhosos, nunca verdadeiramente perecem em batalha Alguns vagam por esses dias até hoje, defendendo a honra de Katai até na desmorte Muita coisa não construída ali, mas valeu investimentos Tá quase toda a nossa Muita coisa não construída ali, mas valeu investimentos Muita coisa não construída ali, mas valeu investimentos A ideia é essa Eu acho que vou ter que atacar o Helmangorst também daqui a pouco Porque ele tá quebrando um monte de tratado comigo Muita coisa não construída ali, mas valeu investimentos Meteu o pé, foda-se Agora eu descobri o que se esquiva então, porque eu não sei Eu acho que estão abaixo de mim Eu vou mandar dois full stacks pra cima e dois full stacks pra baixo Eu acho que tá que valorada aqui Agora eu acho Eu acho que é isso Eu acho que eu não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto